Bom dia gente, bom dia, bom dia pra vocês. Bom, hoje é 29 de setembro e a gente vai começar a nossa dieta dia 30, dieta do leite. Já comprei leite, vou mostrar pra vocês. Eu tô avisando logo porque muita gente quer fazer junto comigo. Vou mostrar meu peso pra vocês aí. E amanhã direitinho, né? E tipo, começar a dieta do leite, tá gente? Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente vai começar dia 30, tá? É 8 dias de dieta do leite. Já comprei meu leite hoje, já tá aguardadinho porque o primeiro dia só é leite, tá bom? Aqui em Manaus é 9 horas da manhã, tá? Já tô acordada, né gente? Fiz várias coisas já. Os meus pacotinhos estão dormindo lá no quarto, né? Já saí, já fui no médico, né? Então, é o que a gente vai fazer. Eu tive que vir avisar aqui porque tem muita gente, muita gente me perguntando, querendo fazer junto comigo. Então, eu vou avisar aqui no canal, vou deixar avisado aqui. Hoje é 29 e amanhã dia 30 a gente começa, tá bom? Eu vou tomar um café agora, né? Vou comer bem hoje. Pra quando for amanhã a gente começar. Vou mostrar meu peso pra vocês, tudo direitinho. Todos os dias da dieta eu vou mostrar o que eu estou comendo durante o dia da dieta, tá bom? O meu peso eu só vou mostrar no final, no último dia não, tem o último dia aí, no 9 é que a gente mostra o peso, né? Porque tem que passar o dia todinho do dia no 8, né? Lógico. Então, hoje eu vou mostrar, amanhã eu vou mostrar meu peso de como eu estou e quantos quilos eu vou conseguir perder, né gente? Porque faz muito tempo que eu não faço a dieta do leite, né? Eu estava grávida, como vocês sabem, tive meu bebê e tudo, graças a Deus. Já passou, já não estou mais amamentando. Já estou com mais de 40 dias de resguardo já, graças a Deus. Então, eu já posso começar a fazer a dieta do leite. Então, tá aí o aviso pra vocês, tá bom? Dia 30 a gente começa, que é amanhã, dia 30 de setembro, no último dia do mês. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu pacotinho lindo, que eu tenho que mostrar o meu pacotinho pra vocês, né gente? Bruno Enzo e Bruna Yves, amor, a minha vida, a razão de todo dia eu estar feliz, de todo dia eu sorrir, de todo dia eu estar viva. É a minha razão de viver. Vou mostrar meu café da manhã também pra vocês aí, uma tapioquinha bem caprichada. Vou mostrar o leite que eu já... É a minha razão de todo dia eu estar feliz, de todo dia eu estar feliz, de todo dia eu estar feliz, de todo dia eu estar feliz. Hoje eu vou comer bem reforçado, se Deus quiser, pra quando for amanhã a gente começar a nossa dieta do leite, tá gente? Já comprei meu leite aqui. O leite que eu comprei foi integral, pode ser desnatado, né? Você que escolhe aí como é que você quer seu leite integral, onde cabe aí no seu bolso, né? Esse aqui é integral, mas pode ser também aquele leite também com gordura, você que sabe. Se você tiver tolerância à lactose, não sei. Então, amanhã é o primeiro dia da dieta do leite, tá? Só com leite, gente. Só com leite. Dia 30, tá? Hoje é 29. Eu tô só avisando hoje, pras pessoas que ficarem em dúvida aí. Eu tô só avisando, tá bom? A gente começa amanhã. Beijão pra vocês. Se inscreve no canal, meus amores, tá? Não se esquece aí de dar o meu like, tá bom? Pra me ajudar aí na divulgação do meu canal. Oito dias de dieta do leite, né? Quem quiser fazer comigo, bora fazer aí pra ver se a gente perde peso, né? Que eu estou precisando. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.